Então aqui, estamos com o MacGyver, vocês já perceberam, ele é tímido, né? Ele não vai querer aparecer, mas ele vai explicar pra gente como que funciona tudo. Ele aquece a água do chuveiro e a água da pia, pelo aquecedor que ele pôs no fogão de lenda. MacGyver, explica pra gente aí como que você fez esse sistema. Então, esse aqui é uma serpentina, né? Onde que tá a serpentina? A serpentina, a coelha de vedreira que funciona também, tá? Aqui. Entendi. São dois canos, um de cada lado. Uhul! Uhul! Pessoal, aqui, pra apresentar agora, por causa do MacGyver, pra você, né? Vão observar que tudo aqui é sustentável. E reciclo, o que ele consegue? Explica dessa placa aí, pessoal, né? Vamos lá. Essa placa aqui, ela foi quebrada no transporte, com carregamento errado no pallet, teve um ponto de pressão aqui e estilhaçou toda a parte de proteção. Entendi. Pra vocês entenderem, né? Esse azul aqui é o silício, tá? E em cima desse, ele tem uma placa de vidro, ó. Então, vocês podem ver, ó, ele tá estilhaçado, mas ele não tá soltando na minha mão. Nesse ponto. Mas aqui, sim, a gente já tem que tomar cuidado. Então, se reparar, ela tá baulada, ó. Ela perdeu sustentação. Então, em teoria, isso aqui é refugio. Então, o que a gente fez? Essas três placas ainda estão sendo pra... Vai ser utilizada? Pra, talvez, pra uma irrigação aí no futuro, ou algo assim. E tem mais duas lá em cima, já sendo utilizadas. Então, o que era pra ser refugio, a gente tá utilizando. Então, eu ia jogar fora, aproveitou e economizou. Quanto custa uma placa nessa daí? Essa aqui tá em torno de R$ 1.200,00, assim. Quantas placas tem aí? Três, né? Então, aí já foi três, R$ 600,00 que economizou. Isso, fora as duas de cima. E aqui, vocês estão desenvolvendo o sistema caseiro, que vai melhorar bastante. Sim. É um kit que vocês estão montando aqui. Sim. Na verdade, esse daqui foi mais feito as peças, né? Tem bastante coisa pra ser adequado. Mas, do jeito que tá aqui, já tá funcionando. Tanto que tem a geladeira dele de 12 volts, se você quiser, pra mostrar aqui. Opa, que legal. Aí, gente, ó. Funcionou na geladeira. Show de bola, né? Nossa. Daí, no caso... E aqui é todo o sistema caseiro. Sim. Isso é um kit que compra pra venda na internet, esse kit? Ou já tem versões melhores, né? Isso. Como eu falei, né? Aqui tem coisa pra ser adequada. Igual esse disjuntor aqui, na verdade, tem que ser um... Pra corrente contínua, né? Entendi. Tem algumas melhorias pra fazer. Isso. Tem a parte de proteção pra ser feita. Mas, aqui é um controlador de carga e esse inversor. Só pra entenderem mais ou menos. As placas vêm aqui com a energia das placas, que capta a energia solar, converte em energia elétrica. Aham. Essa energia vem pra cá, pro controlador de carga, que tá ligado nas baterias, que daqui vem pro inversor. Esse inversor aqui, a gente coloca a batedeira aqui, liquidificador, ou seja, aqui, ó, o Wi-Fi aqui tem essa régua, tá ligado aqui. Aham. Então, tá ligado normal. A gente acabou de carregar o celular aqui. Certo. Geladeira, tá ligado. Geladeira, tá ligado. E aqui são as baterias que não tem o sistema. Esse sistema aqui, é igual eu falei, né, foi feito às pressas e tá bem caseiro. Aham. Mas, é, ele tem que ter um suporte a mais aqui no chão, um pouco isopor, porque ele não pode se deixar diretamente no chão. Esse cabeamento aqui, a gente também tem como arrumar melhor. Mas, e tem como pôr mais bateria pra prender mais. Um sistema desse similar, mas, assim, ajustado, 100%. Quantos reais, Guilherme? Depende desse. Depende do consumo. Esse consumo deles aqui é o quanto? Esse aqui, no caso, é, o único consumo que ele tem hoje, tá, só pra vocês entenderem. Toda a casa é lâmpada 12 volts. E a casa inteira que passou pra 12 volts. Então, essa lâmpada aqui é 12 volts. Entendi. A geladeira é 12 volts. Então, o consumo dele acaba sendo o menor. Mas, geralmente, o pessoal pede pra atender a residência, né. Então, aí, eu tenho um consumo na minha casa de 200 kWh a mês. Eu quero colocar no sítio, então faz um sistema para 200 kWh a mês. Entendi. Então, depende de cliente pra cliente. Mais um de 200 kWh, quanto tá, mais ou menos? Ah, vai gastar em torno aí, se for com esse tipo de inversor e tudo mais, vai ser em torno de uns 6 mil, assim, né. 6 mil? Isso, assim, chuta no baixo, assim, chuta no baixo, tá. Porque, assim, o mais caro... A partir de 6 mil, mano. Isso, o mais caro é a bateria. A bateria estacionária, o pessoal utiliza a bateria de carro, mas são tecnologias diferentes. Entendi. Pra propostas diferentes. Então, a gente tem que estudar, realmente, se vale a pena e fazer um cambalacho, né. O pessoal faz. Então, pessoal, quem quiser mais informação, digita no comentário aí. Ele me passa pra vocês os links de compra desses kits. Pode parcelar até 12 vezes sem juros. Eles passam tudo aqui pra vocês. Então, vamos lá, que agora a gente vai conversar aí com o MacGyver. O MacGyver vai mostrar o fogão de lenha pra gente, o quanto é aquecimento de água. Vão gostar pra caramba. Então, aqui, estamos com o MacGyver. Como vocês já perceberam, ele é tímido, né? Você não vai querer aparecer, mas ele vai explicar pra gente como que funciona tudo. Ele aquece a água do chuveiro e a água da pia pelo aquecedor que ele pôs no fogão de lenha. MacGyver, explica pra gente aí como que você fez esse sistema. Então, isso aqui é uma serpentina, né? Onde que tá a serpentina, pessoal? A serpentina, a coelha de vedreira que funciona também, tá? Aqui. São dois canos, um de cada lado. Aqui. Contorna dentro do fogo e sai lá naquele cilindro. Então, os canos são esse daqui. Isso. Esse daqui é o cano que desce. É, tipo, valvonizado. Valvonizado. E os que saem do cilindro pra cima é PVC. Água térmica. Probe pra água quente. É, própria água quente. Esse cilindro seu aqui tem de quantos litros? Esse é 60 litros. Tá. Então, ali, aquele registro explica o pessoal pra quem que serve. Aquele registro, no caso, é uma manutenção, né? Entendi. Ele fecha a água do cilindro. Isso. E acima dele tem uma válvula de retenção, que é pra água quente não voltar pra caixa. Entendi. Entendeu? Então, a água quente, ela desce com a válvula de retenção. Ela não tem possibilidade de volta. Não. Ela passa por esse cano, desce aqui. Entra pelo fogão. Entra aqui onde você mostrou, com a cilindro do cilindro. E aí? É, é o que eu tô dizendo. Só que, normal, o cilindro fica fora. Em outras casas, fica fora, né? E por qual motivo você resolveu colocar dentro de casa o cilindro? Por causa do vento, porque lá fora esfria muito. Aqui dentro, ele fica num lugar mais protegido. Então, aqui, a água quente dura ainda mais tempo. Mais tempo, é. Você usa o fogão à tarde e de manhã tá quente ainda. Legal. Mostra aqui pra gente como que funciona aí. Então. Pra usar essa água quente. Aí tem a pia da cozinha. A gente tá na cozinha dele? É. Olha aqui, paisagem. Vou mostrar aqui funcionando. Então, olha só pra vocês aí, que paisagem vai utilizar a balança aqui. Bom, a torneira não é fabricação minha, né? Mas aqui funciona a água. Um lado funciona a água quente só. No meio aqui funciona quente. Mistura, né? Outro lado só funciona fria. E aí? Aqui tem um misturador aqui embaixo, né? É, o misturador é por baixo. O misturador é aqui, nessa alavanca. Entendi. Então, se eu venho pra cá, a água tá quente. Tá quente. Eu põe pra cá, a água tá fria. Põe no meio, ela tempera. Ela tempera. Legal. Só pra vocês verem a paisagem deles. Como que eles lavam a louça aqui. Imagina. Olha que delícia, você lavando a louça aqui. A água é chique, tá pensando? O que mais que essa água faz? Onde mais essa água faz? Ela vai pro banheiro, né? O chuveiro também funciona com ela. Vamos lá pro banheiro também. Então, no banheiro funciona aqui. Aqui é quente e aqui é fria. E aí você tempera ela a gosto, né? Entendi. Aí a pessoa vem, escolhe aqui o quente frio e aí funciona igual chuveiro normal. Você pode observar que os chuveiros deles não tem resistência. Então, o chuveiro elétrico não adianta tentar funcionar nesse sistema que não funciona. Se eles tentarem, não funcionam. Não funciona. Ele tem que ser um chuveirinho simples que a água passa direto. Senão você não consegue controlar a temperatura. Entendi. Entendeu? Entendi. Que legal. Então, aí ó. Tá vendo? Tudo isso, você que fez sozinho. Você que desenvolveu. É, a gente é na luta aí, né? Tá vendo? Que legal, gente. O que mais você tem aqui pra mostrar pra gente, então? Agora ele vai explicar pra gente aqui, pessoal. Como e por que tem essa colher de pedreiro aqui. Conta, pessoal. Magalho. Então, a colher de pedreiro, toda casa que tem um fogão de lenda tem que ter a colher de pedreiro. Porque quando você vai manusear a chapa, você enfia ela, puxa e põe do lado. Pra você não correr risco de se queimar. Tá vendo? Entendeu? Precisa voltar ela. Coloca lá. Precisa tirar as cinzas e ela já tá aqui. Então, funciona assim. Entenderam o segredo, hein? O segredo magalho. Vamos lá mostrar aquela chaminé chique sua? Ixi, vamos lá. Aquela ali você pegou um tijolo na obra. É, é. Fiz um chapéu, né? Você fez um chapéuzinho. E ali, quantos custaria pra você fazer uma... Comprar uma chaminé pronta ali? Ah, um chapéu? É. Um chapéu custaria 60 reais, eu perguntei no dia, né? Explica aqui pro pessoal que tá publicando a saída. Ah, então. A saída minha, que sai do fogão, é uma curva já com seis... É de seis polegadas. Certo. Agora, depois que arretou, aí pode colocar quatro polegadas. Que não é problema, que puxa muito bem. Entendi. E ali em cima, que você tava falando, aquela ali é uma chaminé diferenciada. Ah, que lá é um tijolo baiano que eles falam, né? E aí você cortou a primeira parte do tijolo? Isso. 14, 19, 29. Aí encaixou ele, o tijolo é pesado, não tem nada aqui tijolo. Não, não, não. E a fumaça sai dos dois lados. Onde estiver aventando, ele sai. Onde estiver aventando, ele vai. Se for pra lá, ele vai. Se for pra cá, ele vem também. Olha só, que demais. O que mais você tem aqui na propriedade? Pra você mostrar pra gente o seu uso aí sustentável, de produtivo que o pessoal tem assim. O que mais você já aprontou aqui? Tem um pomarzinho, tem a água, né? Que a gente... Vamos ver a água. O que você faz com o sistema de água? É a água que começou antes da casa, né? Ah, é? Primeiro você fez a questão da água. É, como a gente não tinha água, não tem nascente, não tem poço, não tem nada, primeiro eu fiz o telhado da casa. Comecei pelo telhado. A sua construção, então, você começou primeiro fazendo o telhado da casa? Pelo telhado. Que legal. E aí eu comecei com a calha, né? E capitei a água e fui guardando em caixas de água. Que demais. Vamos lá pra você mostrar esse sistema pra gente? Vamos lá. Estão vendo, né, gente? Tanto de coisa que uma gagem vence por aqui, né? Pergunta ele, o Guilherme, ninguém se vira. Conta pra gente, tá aqui que tem esse algodãozinho que você coloca aqui. Esse daí é pra formiga não subir, embora que as galinhas também estão colaborando, né? Ah, é? A galinha acaba jogando um cisco aqui e a formiga acaba chegando e subindo. Mas isso aqui é tipo um algodão. Um feudo. É isso. Aí a formiga quando chegar aqui ela não sobe. Entendeu? Tá vendo o protetor dele, né? É. Você pegou um macete. Estamos explicando de uma bomba aqui, que você tem um macete pra tirar ar da bomba, sempre já abriu a válvula da bomba. É, abastecer a bomba sem ter que abrir, né? Como que você faz isso? É, aqui eu vou abrir o registro aqui. Aqui funciona assim, ó. Quer dizer, a bomba tá vazio. Se eu ligar a bomba, ela não vai puxar água porque ela tá vazia. Certo. Mas então eu vou bombar aqui, ó. Olha lá, a água já começou a sair lá, ó. Entende? Agora eu vou fechar aqui. Vou bombear mais um pouquinho. Você vai ver que ela sobe até lá na caixa, se você continuar aqui. Legal. E qual que é o seu segredo aqui? Ó, ó. Entendeu? Olha só, abre de novo aí pra mim. Agora só que eu tenho que bombear novamente. Tá, bombeia. E aí você tira todo o ar? Ela tira o ar e enche a bomba. Aí você já pode ligar que ela vai embora. E o que que tem aqui debaixo que faz isso acontecer? Uma válvula de retenção. Colocou uma válvula pé de privo, uma de retenção ali embaixo. Isso. Então quando você bombeia pra baixo e pra cima... Ela se movimenta e vai fechando a água dentro. E a água que vem aqui é a água da... Do telhado. Do telhado. Então você primeiro construiu a casa, o telhado da casa. Aí vem pra essa caixa e depois quando essa enche aí passa pra essa. Ela passa, desce a calha e vem pra essa caixa aqui. Vem. Que tá interligada com essa daqui. Com essa outra. Aí daqui a água sobe e vem pra essa daqui. Isso. E agora é essa daqui que vai colocar a válvula transferidora de pressão pra mandar pra dentro da caixa d'água lá. Isso. Legal. Aqui, pessoal, a caixa deles, ela tá mais alta que o nível da casa. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha lá. É mais alta que o nível da casa. Então aqui é colocar o transferidor de pressão, que ele já inventou aqui. E essa lá vai pegar a pressão daqui e jogar pra lá. Tudo caseiro do sistema do. E todas essas daqui, tudo isso daqui é sistema de formação da água. Você não tem água encanada aqui. Não, não. Água de banho, vaso, tudo vem dessas caixas que você vai guardar na água. Tudo, tudo, tudo. Legal. É aquela caixona grande aqui. É, também é outro reservatório que a gente guarda, né? É outro reservatório. Quanto litro tem isso? Ah, tem pra 20 mil... 21 mil. 21 mil. É. Rapaz. E aí você vai armazenando e a tua água fica limpinha, né? Limpinha. Olha só pra você ver. Vamos ver como bichinho vivo aqui dentro. Olha só. Consegue enxergar o fundo. E clara também. E o que você joga pra água ficar assim? Cal. Então todo aquele branco no fundo ali é cal que você jogou. Isso. Cal hidratado, né? Cal hidratado. Aquele cal de pontura. Isso. E qual que é a frequência que você joga? Ah, é... Depois da chuva eu sempre jogo uma mão assim, uns 50 gramas. 50 gramas. Legal. E eu vi aqui que você tem uma outra estrutura sustentável aqui. Isso. O que você aprontou aqui? Ah, isso aí é feito de pneu, né? Pneu trançado, né? É feito de uma cabaninha, uma casinha. Isso. Pra guardar material, guardar ação, essas coisas. É o guarda-bagunça, né? É o quartinho de bagunça. É o quartinho de bagunça. É o saltiano, né? E tudo aqui talvez seja aproveitado. Fez de madeira. É, madeira, pneu, tudo material usado, né? Cortou esses pneus na maquita, motosterra, essas coisas. Isso. E foi montando. Isso. Quantos pneus usou aqui? Ah, não tenho ideia não, mas... Não sei quantos não. Deu uns mil pneus ou deu menos? Ah, não deu não. Isso aqui a gente pode contar aqui. Ah, deve ter uns 40, uns 70 pneus mais ou menos deve ter. Só que não tá concluído ainda, né? Tem que terminar. Não é o bagaio, viu? Não é o bagaio. Isso na casinha. Tá vendo? Todo de pneu. Quanto custou mais ou menos isso daqui? Ah, não sei porque o mesmo que faço, né? Pneu você ganha de graça, né? Mas se você tivesse que fazer uma madeira, de alvenaria, quantos você acha que você gastaria aí? Com certeza uns 6, 7 mil. E os seus, quantos você acha que deu aí? Ah, não tenho ideia. 6 mil ou quanto? É, vamos dizer que seja isso, né? Se deu o seu ponto, eu já comentou 5 mil. E aqui, o que você sabe que eu... Ah, isso aí era o fogão nosso antigamente, né? Você tem... É, o primeiro fogão nosso. É, o primeiro fogão. É, o primeiro fogão, né? Mas e tem um funcionando pra mostrar pro pessoal? Tem um do lado ali ainda. Ó, que legal. Vocês vão ver o cupinzeiro que ele usa de forno aqui, gente. Vamos lá, tem muita coisa ainda que vocês verem pra cá. Vou mostrar o sistema de tratamento de água dele, do esgoto que ele usa pra ergar as plantinhas. Vamos lá. Aqui é gostoso, né? O topo do morro, gente. Olha só pra vocês verem aqui. Ó, lá embaixo. Ele tá aqui na crise do morro. Na verdade, ele é na parte mais alta. Olha aí, que delícia. Venta bastante aqui, né? Aqui é o paraíso do vento, né? E agora você vai fazer o quê? Você tá pensando em fazer um catavento, que você tava falando? É, fazer um eólico, né? Fazer o quê que esse catavento? Fazer energia, né? Aqui é um esplendinho pra comer. É, o pato. Pato gordo, com isoto. Pato gordo. Nada de patrão. É, só que o galinheiro eu vou transferir ele daqui. Aqui eu quero fazer a horta, né? Depois. Ah, legal. Aqui é o primeiro fogão nosso. Esquenta marmita era aqui, ó. Aqui que você fazia o seu fogão? Como funciona isso aí? Ah, isso daqui é... É, a boca é do lado de cá, ó. Vamos ver a boca, pessoal. Isso daqui tudo. É um cupim, né? Isso daqui é um cupinzeiro. Então, eu curei aqui, põe a lenha por aqui. E aqui era... Põe a grelha ali em cima e aí... Poxa, já tô resmo pra fritar, hein? Ah, é? Então tô convidado pro torresmo? Oxi. Na próxima, é? Só trazer o porco, né? Então, é. Fogão já tem, né? Fogão já tem, né? Já tem que trazer o porco. Cachaça? Aproveita a sombra do bambu, hein? Ah, é verdade. E aqui onde você quer fazer o galinheiro seu que você tava me contando? É, é a parte aqui do bambu que não dá pra plantar, né? Porque é um lugar que tem muitas raízes, né? Suga muita terra, né? O bambu, ele puxa bastante água, né? É. É. É um bambuzão, pessoal. É um bambuzão. É um bambuzão muito lindo pra trás, né? Olha só. Acha aí um buraco e acerta uma vista aí. Ó, bambuzão. E aqui lá atrás, olha só. A propriedade é o que ele faz. E tudo que ele faz aqui, ele sempre fica bem. O pessoal vem aqui na propriedade e aprende com ele. Tem os cursos que ele faz alguns dias a mês. Os outros podem vir aprender a fazer tudo aqui. Bioconstrução que ele faz com a construção de pneu, sistema de tratamento de água dele. Aprender a energia solar. Ele e o Guilherme sempre estão aqui. E aqui é um pomar que vocês estão formando tudo natural, né? Na palhada aqui, ó pessoal. É, faz um ano aí. Então o tempo que eu estou trazendo palhada pra cá, porque como aqui é morro, venta muito, é comum ter erosão. Eles estão fazendo de tudo pra manter, ó. Evita-se a roçada no pomar, só faz o coroamento, né? É isso. Como eu estava explicando. Ó, por exemplo, faz só o coroamento e o restante eles vão plantando. Vai deixando nascer as plantas espantâneas da região, né? Vai deixando nascer as plantas. Vamos se alimentando. Tem um pezinho de limão? Isso. O que você tem que plantar aqui? Tem limão, tem abacate. Aqui, você quer um pé de abacate? Ele está meio perdido aqui, porque ele está meio cercado de mandioca, né? Já tem a proteção também? Isso, você quer. A formiga não sobe, né? É que a gente passa uns dias fora, o negócio vai montando, né? Entendi. Isso aqui protege a formiga de subir. Você passa algum produto mesmo? Não, não. Não faço nada. Aí você faz como se fosse uma saia. Olha aí, pessoal, que legal. É uma proteção que a formiga chega e ela não consegue subir. Pode usar a crina de cavalo também. Crina de cavalo? Olha que ideia isso. Faz olha o tamanho dessas mandioca, hein? E aqui tem mandioca grande, hein? Tem mandioca grande. Tem volutano, hein? Aqui tem a pão, né? Tem a pão. É. Tem a amarela. Aqui tem bastante mamão, né? Mamão, guaiaba. Guaiaba. Isso aqui é fruta do ponde. Fruta do ponde. Já tem lá. Aqui tem pé de laranja. Aqui tem esse pé de laranja aqui, ó. O ano passado ele deu quatro laranjas. Esse ano ele deu 26 laranjas. Ainda tem laranja. Olha o tamanho das laranjas. Rapaz. Olha aqui. Ó, gente. Aqui é minha mão fechada. Olha aqui, ó. Olha isso. Beleza. Que especialidade de laranja que é essa? Essa aqui é a... Olha a parte da mão dele, gente. Me diz meu irmão, essa fruta aí é a champanhe. Ele fala que é só celebridade que chupa isso aí. Olha aqui. Já tem pocã aqui, ó. Olha aqui, ó. Pocã produzindo. Ó, vou passar uma sede. Tem um ano e meio já isso aí. Essa daqui? Se não tiver com tempo. É uma faça bordalesa. Corta aqui. E a faça bordalesa aqui, ó. Pra não nascer. Esse galho aqui, o ano passado, deu, ó. Nasceu um. É, é. Não, ele deu pocã mesmo. Ele não é o... Agora que tá saindo aqui, a parte do limão, né? Aham. Se deixar... Não pode deixar um. Se deixar, vai enxertar. Vai virar limão também. Aqui também? Aqui no xiri? É. Pocã, que se chama. É, aqui é pocã, né? Olha quanto tem desse lado aqui, ó. Tem um. Olha, gente. A primeira... A terra é muito fértil aqui, né? E tudo sustentável para os adultos, né? Sentável, é. O pocô de galinha... É, tudo na terra. Essa é a segunda carga desse ano, né? Olha só, gente. Olha isso. Tá muito carregado, hein? É. Sai bem no clima frio aqui em cima. Vai. Tem pitaya, cara? Ó, a pitaya dele produzindo já, gente. Olha isso. O que é? Você vai ver. Comizou, tá na hora de comer já essa aqui. É. Essa aqui, né? Já tá pronta ou tá passando? Essa aqui tá mista. Essa aqui tem da branca e tem da vermelha. Que bonito. Cheiroso, né? É. Ainda tem um pé de flor para enfeitar o pé. Olha só. Então... Vocês estão vendo tudo isso daqui, gente? As caixas que usam para irrigação. Tá vendo? E ele tá construindo uma cisterna que você tava explicando, né? É um tanque, né? Vou fazer um tanque de filhação de peixe aqui, ó. Olha a primeira vez que eu vou dar. Vou agir a membrana. Está esperando passar essa daqui pela chuva. É. Isso aí tem que mexer muito com o fundo. Um pouco do morro, né? Olha pra você ver. Aqui é um pézinho de mamão anão. Anão. Esse é o mamão anão, gente. Ele deve ter... Não deve ter um metro. Tá no meio do mar. Olha a coisa que eu vou fazer. Ó. Pegar e tomar de longe. Não calcar o capim. Deixa eu dar uma capimada. Vai. Olha lá. O magalho já tá filmando, ó. Tá com a mão roçadeira. É. Ó pra vocês verem o tamanho do pé. Carregado de mamão. Tem mais pra nascendo, ó. Esse pé de acerola eu trouxe outro dia da cidade. Ó. Cheio de ouro, olha isso. O melhor pé de acerola que você trouxe esse tempo atrás. É. Eu tirei ela lá na minha casa, na cidade. Trouxe pra cá. Já tá cheio de frutinha. Tá carregado também. É. Pra cá você tem o que plantar. Aqui tem lima, tem abacate. Toda a cirrisação aqui, você faz com água reaproveitada. É. 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 O esgoto que você trata. Então, esse borracha... E aí você tem um biodigestor no tratamento de esgoto, né? Tem. Então, essa borracha aqui é diretamente da biodigestora. E eu mudo ela de lugar pelo pé das plantas. Entendi. Então, essa mangueira aí, vocês vão irrigando ela. Isso. Eu vou mudando ela. Vou fazendo transferência de lugar. Entendi. Então, você deixou um dinho em cada campo. Um dinho em cada campo. Legal. Então, agora eu tava aqui no pé de citrus. Você vai passar, você pode pôr o abacate. O pé de abacate é um ano aí que o tamanho tá. Pôr de soja. É. Porque o adubo, né? Adubo muito. Adubo natural, né? É. Esses pés de banana, tudo eu ponho também. Isso aqui é pé do quê? O quê? Isso aqui é licrinho. Eu deixei pra abelha, né? Olha só. Ah, você também cria abelha. Você vai mostrar pra pessoal as coisas, né? É, eu tô começando, né? Olha, que legal. Isso aqui também é... A abelha gosta muito. É um angelicão. Muito gostoso. Então. Vou ter banana aí. Banana? Banana, agora eu vou passar um macete pra você. Menos de um ano. Toda banana, quando tiver coração, tá vendo? A mangala, às vezes o pessoal chama. É. O coração, ele der um palmo. Na última penca, você tem que vir e cortar. E cortar ele. Isso aqui é uma panca. Você pode comer, gente. Uma delícia. É bom mesmo. Daí aqui, quando você... Pra janta. Daí, a janta tá feita. Você corta. Ah, mas gostoso. Você sempre deixa aqui, essas são as bananas machas, tá vendo? Você deixa a última aqui, porque daí a seiva vem até aqui e engrossa todas as bananas. Aí, outro macete, tá vendo essas pontinhas dela? Aham. Você vem tirando tudo. Isso vai impedir o besouro. Ah, tá. Você vem tirando sempre de baixo pra cima, porque ela vai soltar a seiva. Aí não fica pingando na mão. Ah, tá. Você começa daqui. A seiva é saindo. Ó, a seiva aqui. É, é, é. Você começa de cá pra cá, ela vai começar a pingar na mão. Vai sempre subindo. É verdade. A banana engrossa. Verdade. E a banana, o ideal é sempre mexer a manha e a neta na torceira. É, você tá precisando fazer o manejo aí. É. Essa é a manha, a maior. A segunda maior, que seria essa daqui. Então, essa é a minha. E a terceira maior é a neta, que é essa daqui. O resto é a gente sempre corta, corta ela assim no chão, passa o vergalhão, passa a lurdinha, pra não nascer de novo. É. Aí ela vai ter energia o suficiente pra dar muita manhã. É que tem uns vizinhos aí que tá querendo as mudas e eu tô esperando um pouquinho pra tirar pra eles. Ele só tá deixando porque ele vai fazer muda, né? E que variedade que é, só. Essa daqui também já tá na hora. É, banana... Aí essa última penca, a gente vai lá, é de um palmo dela. Diz que é a banana nanica, mas eu tô achando que não sei. Então é aqui do palmo, vocês vêm e ranca o coração. Toma aí, né? Faz janta. Faz janta. E agora essas bananas vão tudo aqui, ó. Olha nessas pontinhas pretas. Tudo daqui a gente consegue diminuir só tirando a florzinha dela. Que nem não atrai o besouro. Falei. É. Então a bananeira tem um manejo legal. Ele aqui, ó. Ele é todo cuidadoso. Você pode ver que ele já escorou. Fiz a escora, né? Fiz a escora. Eu sempre faço. A bananeira começa a tombar, né? Você já vai escorando. Essa bananeira tá com uns oito meses. Olha. Que eu plantei. Então é... Já pode tirar essa daí. É, já pode tirar também. Tem um palmo já. Quebra. Tá granando já, ó. Pô, gente. Pra quem não conhece, ó. Aqui uma banana. Começando agora, ó. Olha que bonita. Soltando o cacho. Vai ser grande, hein? É gratificante, né? Muito. Ela ali é prata. Mais pra cá, hein? Vocês perceberam que ele plantou tudo no espaçamento correto, né? É. É quatro por oito, né? O certo da banana é quatro por oito. Mas aqui eu até plantei menos um pouquinho. Tá vendo? Mais uma ali, ó. Ó, Guilherme. Então, hoje... Essa é a nanique. Não, hoje não sei qual o fato da foto. Olha só. Essa é a nanique. Ele tá querendo dizer que nos outros dias ele passou fome. Tá entendendo, né, Magal? Aqui, ó. A prata tem flor. Olha como é que é bonita a banana lá. Tem flor na planta, tá vendo? Muito bonita, né? E daqui as suas abelhas fazem a festa? Ah, uma abelha não ataca o cacho. Ali já é uma caixa de abelha. Que gosta disso aí mesmo é o Arapuá, né? É o Arapuá. E aqui é o quê? Eu acho que não ajuda nada, viu? Se o Arapuá não ajuda... Se tem um bicho que não... Aqui contra o Arapuá. Quer ver, ó? Ó. Eu acho que ela só atrapalha. Olha aí, gente. Ó. Como que o pessoal conhece também? Qual que é o nome popular dela? Ah, eu só conheço por Arapuá. Não é essa que enrola cabelo? Isso, é, é. Cola cabelo, lambizóio, é tudo, né? Gente, olha essa qualidade aqui. É o paraíso. A garver mora literalmente no topo. Paraíso, gente. A garver levanta a mão, Deus puxa. Então não puxou porque ele tá construindo. O que é isso que você plantou? Aqui, ó. Esse aqui foi o que eu plantei essas árvores. O que é isso que você plantou? Esse aqui eu conheço como eucalipto bravo, né? Eucalipto bravo. Então, esse aqui é uma melgueira, né? É a melgueira que você colocou aqui. É a melgueira. Não, é que eu tirei a caixa para levar, levei para pegar a abelha, só que eu não trouxe ainda. Essa aqui vai ser adaptada em cima depois, Dada. Aqui é onde ela faz o mel. Só que tem que colocar a cera violada ainda. Daqui uns dias eu vou trazer para colocar aqui. Só que isso também mexe com a abelha. Aqui é maracujá. É. Olha isso, gente. É maracujá, chuchu, é que misturou tudo aí, né? Esse é o doce, é. Aqui tem maracujá maior aqui. Só que está com os outros agora, já passou a safra, né? Aqui, olha. Maracujá grande, chuchu, sai tudo misturado. Aqui, olha. Aqui que eu aconselho ninguém pôr a mão. Tem uma casinha aqui dentro, tem uma caixa de marimbono muito grande aí. É. É. Eu ia falar para o Guilherme por a mão. É, ia falar para o Guilherme. Você viu o amor, hein, Guilherme? Tá vendo? Olha o tamanho, gente. Olha a fartura. E esse maracujá aqui, quando ele madura, ele fica roxo. Ele está roxando já aqui em cima, tá vendo? É verdade. Ele fica roxo. Ele fica roxinho. Que legal. Gente, está vendo como compensa. Aqui já está bom já. Eu já colhi seis sacos de maracujá aqui. Olha, então colheu bastante aqui. Dá muito, então. Aqui tem hora para o Nobre também. Olha que coisa mais linda isso daqui. Quem conhece isso? Essa é a flor do maracujá. É. Olha. Perfumado, hein? É. E aqui se misturou também hora para o Nobre, né? É aquela. Isso aqui é um pé de hora para o Nobre. Isso aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Isso aqui é a melhor coisa que tem para a saúde. Nossa, muito gostosa, hein? Muito bom fazer uma saladinha, né? Porque está com ovo, então nem se faz. Ovo caipira não fala que é bom com ovo, senão o Guilherme não dá sujeira para o lugar. Ali é o maracujá ali, na hora de colher? Enchei um ali, ó. Aonde? Ah, esse aqui já está... Acobreceu, né? É, é. Não, não acobreceu. Agora é aquele domador. Não achei a mesa. Esse aqui não é nada perto do que a gente já colheu aqui, né, Guilherme? Não sabe. Eu peguei muito saco de maracujá aqui. Quantos quilos, sabe? Eu já fiz uma coisa. Hã? Quantos quilos, sabe? Ah, já peguei muita coisa, né? Eu estou falando para você, ele começa a dar pelas pontas, está vendo? Por isso que eu tenho que fazer aquela poda que eu falei para você, ó. Está vendo? Sim. Ele começa a sair pelas pontas, ele vai esticando, a gente vai deixando porque fica com dó de podar. Pode, gente, as aqui. Está abenando aí? Sim. Está vendo aqui, bonitinho? Dessas aqui que você cria aqui. Isso, aqui, outro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na flor, tem bastante aqui, ó. Vem ver. Olha aqui, ó. Ela ajuda na polinização, né? Esse é um dos motivos de você ter tanto maracujá. É, as abelhas, ela entra na folha, às vezes, olha, tem cinco, seis dentro da flor. É, ó. Fica um monte dentro, olha isso. É. Ó, você está vendo esse meu chão ali? Olha lá. Uma ali dentro. Então. Ali dentro não dá. É. Então, vamos lá para as abelhas? Vamos lá. Vamos lá para as abelhas. Aqui vocês vão vendo a paisagem aqui, ó. Ela gosta muito de flor de mandioca também. Ah, é? Uxi. Tem gente que pensa que mandioca não dá flor, né, aqui, ó. Vendo? Essa aqui é a mandioca, quando está com flor, está no ponto. Olha só, hein. Vendo? Já está me dando mais uma, hein? E aqui você só cria a ápice, que é a abelha com o ferrão. É. Não, tem aqui nessa árvore aqui, tem uma sem ferrão, quer ver? Tem a jatai. Tem a jatai aqui. Tem a jatai lá em cima. Aqui. Aqui, ó. Só que... Aqui lá é para o passarinho chocar, né? O passarinho? É. Aqui, ó. Essa aqui ela já está aí, ó. Olha aí, gente. Só que como venta muito, essa hora você quase não vê elas voando. Porque o vento, acho que ajudou um pouco. Mas estão aqui. Essa árvore está toda outra. Tá. E essa árvore? Aí. Você colocar o vidro no toco, você escuta o barulho dela dentro. É. É. Você vê? Ali, você pode chegar pertinho da abelha ali, que ela... Você vê o zumbido, né? É. Que legal, rapaz. Eu me senti naquela época, a minha mãe falava, ó. Vem na cama, quem está assim. Vai lá ver. Então, agora a abelha ali, você pode chegar pertinho ali, filmar bem na boquinha da caixa lá, que não tem perigo, não. Se eu arrocei aqui ontem, ó. Ah, legal. O pessoal filmou. Com as picadas ferroadas. Não, pode chegar pertinho. Não, pode chegar pertinho. É porque as pessoas ali têm medo, acham que essas abelhas atacam. Elas não atacam. Elas atacam se você bater na caixa. Se você não relar na caixa, não tem perigo, não. Essa aí está sem a melgueira ainda, né? As caixas eu mesmo que fabrico, hein? Não põe defeito, não. É. Vem ver a outra. Olha a visão dessas caixas. Olha o condomínio dessas abelhas. Olha a questão. Olha as abelhas de ar, hein? Olha ali. Olha só. Olha a visão dessas abelhas. Que venta aqui, hein? A visão de que eu vou usar, ó. Vem um pouquinho na caixa. Aqueles bois lá embaixo não é meu, não, viu? Ah, quantos bois são seus? Não. Não, não. Não, não é meu. Vou levar. Vou levar. Vou levar a tarretinha. Vou levar tudo. Aí pode... Ah, uma caixa, uma melgueira dessa aí dá para você tirar mais ou menos 12, 13 quilos na parte de cima só, que só pode tirar a parte de cima, né? E tira aí essa quantidade a quanto, quanto, quanto tempo. Ah, eu só mexo uma vez por ano, né? Legal. Depois de agosto é... Você recomenda para todo mundo ter uma criaçãozinha de abelha dessa? Ah, para quem gosta... Não é um bicho fácil de mexer, né? Porque ela é mansinha assim, mas quando você mexe lá, você vê o bicho veio, né? Aí é a hora que o bicho pega. Aí é a hora que o bicho pega. Mas ela tem muita função, né? Entendi. Às vezes compensa ter ela, mesmo se não for para tirar mel. Não, é. Só pelo benefício que ela traz para a planta. Para as plantas, para as frutas, né? Entendi. E essa caixa aí? Isso é pronta, né? Essa caixa aí eu ia fazer uma adaptação no pé da árvore aqui para pôr terra, né? Entendi. Essa árvore aqui eu quero fazer a casinha da árvore para as crianças ainda, né? Ah, eu sei lá. O que você quer? Fazer a casinha da árvore. Eu quero fazer a casinha da árvore lá em cima. Entendi. Olha, ela está cheia agora que eu vi. Tem mais de uma casinha ali? Tem, tem duas. Aí tem duas. Olha, não está igual a casinha. Está uma rede de passarinho. Então, eu vou fixar ela para os discos, porque se ele morar ali dentro vai ficar tonto, né? Nossa. O ovo, o passarinho até sai do ovo. Vai sair do ovo, é. O passarinho aqui aprende a voar mais rápido, né? Mais rápido. Voa na marra. É. E esquecendo terremoto. É. Porque é batata doce. Tudo daqui é batata doce. É. Quantos metros você tem de batata doce? Ah, eu tenho uma rede de 30 metros aí. Isso aqui está meio no mato, né? Semana eu vou fazer uma limpeza aí. Eles plantam tudo de maneira sustentável, né? Está meio abandona. Difícil. Olha os cachos de banana desse lado aí, dessa aqui. Olha, vem ver. Olha o tamaninho. Olha o tamaninho. Hoje o Guilherme não vai passar fome. Não, ele vai comer embigo de banana. O Guilherme a gente está achando que ele está muito, né? O Guilherme a gente está magrinho. É. Está vendo? Olha o tamanho. Então, esse alicrinho aqui, a abelha... Não tem abelha agora, porque ainda não abriu as flores, né? A hora que abrir as flores... Vai lotar. A abelha é bom mesmo. Ela gosta mesmo de alicrinho, essa peixe. Então, flor preferida, né? Vem ver a água que eu tenho aqui. Vou. E aí, pessoal. Comenta aí no vídeo. O que que vocês estão achando aqui da propriedade dele? Aqui é coisa simples, mas aqui a água do banho no dia eu tiro aqui e jogo na pedra bananeira. Entendi. Aqui cai da pia da cozinha, já cai direto aqui. Eu não deixo. Eu aproveito e saio espalhando. Como você tira a água daí? Ah, eu tiro no regador. Mostra pro pessoal aí como você faz. É. Eu faço assim, ó. Tem um registro ali, mas eu não gosto de usar o registro, não. Eu sou... Eu gosto mais do sistema bruto. Vou aproveitar e já vou pôr no pé de abuticaba aqui, ó. Que tá no mato aqui também, mas é... O mato é pra proteger a terra. Olha isso. É na visão dele, né? E aqui você deixa a massa de furo no morro. Você não tira nada. Ah, não, porque você se protegeu a terra, você tá correndo risco dela ir embora, né? Entendi. E eu tenho aqui, ó. Não tá aparecendo aqui, mas eu tenho um corte de vala aqui de fora a fora. Então a água, ela vai parando. É. Aqui você fez um corte, jogou uma terra pra cima. É. A água parar aqui fica aqui. Então. Fez um corte na terra. Toda a cana de milho que eu colhi daqui tá enterrada embaixo também aí. Olha, e aí você vai barrando a água, a água cai e fica aqui. Não sai da sua propriedade. Não sai, é. É filtrando aí. Vocês tão vendo que o homem é invocado, né? Invocado. A barra é brava. A barra é. Isso é luxo. O sistema é bruto. Isso daqui é nyami. É nyami. Nyami. Nyami no Japão. Só que o nyami no Japão não tá rindo bem aqui, não. Tudo, gente, ó. Tudo, 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 tudo plantado, ó. Vamos ver uma paia de uma casa. Plantem tudo. Puro o sistema tropical e salve. Você vai ser bem. Plantar tudo junto. Tem que matar a terra. E aqui não tem energia solar. A casa ali, ó. Não tem energia elétrica. Desculpa, é. A gente vai ficar nos 10. Vai lá, ó. A casa aqui, toda ela, é na energia... Solar. Solar. Vai lá, ó. Tudo no instinto. Vou passar o drone pra ver a propriedade. Que legal como que é. O Agaiver, muito obrigado, viu? De nada. Estamos aí. Estamos demais de conhecer aqui a propriedade. Pode ser. Talvez ele vai aparecer, gente. Você tá treinando com a gente. É. Ó, vocês viram. Que legal, né? Aqui no Agaiver tem muita coisa, gente. É coisa demais. Vocês têm que vir aqui. Eu vim aqui fazer a visita técnica pra eles, né? Pra mostrar pra eles o que poderia melhorar no manejo. Cheguei aqui e falei, gente do céu. Que delícia de propriedade. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Olha o fundo. Olha isso. No topo do morro. E muita coisa pra vocês verem. Tem uma variedade enorme. De um monte de coisa. Então, aqui é um lugar legal. Que compensa vocês virem pra cá. Pra aprender um pouco. Fazer uns cursos com eles. Virem na raiz. Na propriedade da roça. E toda sem energia. Aqui, ó. Mostrar pra vocês verem. Não tem fiação em nada. Olha lá, ó. E ali vocês podem observar, ó. A propriedade deles, né? A casa. A casa toda com energia solar. Do sistema reaproveitado. Que o Guilherme instalou. Pra ter aqui uma placa. As plaquem e o lixo. Eles foram com total sustentabilidade. Reciclar as plaquem adaptadas. Passar o drone. Pra vocês acompanharem. Verem a propriedade. E o legais. Que estamos com eles. Tem que estar equipado. Mas olha só pra vocês verem. Ele colocou um tijolo. Aqui na chaminé. Tá vendo? Ó. Muito ideia, né? Esse é o respiro, gente. Lá do... Ó, eu tô aqui no canto. Vocês devem estar vendo aí no vídeo, né? Eu e o Guilherme aqui. E esse é o respiro do... Do aquecedor de água dele. Tá vendo, ó? Esse é o respiro do aquecedor de água. E aí é a chaminé. Olha só que demais essa chaminé, gente. Muito criativa, né? Vamos subir. Vocês verem o restante da casa deles aqui. Ó, que o Guilherme vai explicar pra gente, né, Guilherme? Essas duas aqui são aquelas placas que se aproveitavam. Dá pra ver, ó. Tão abauladas, né? É, ó. Aquela pequenininha que ele começou com ela. E o primeiro de tudo aqui foi essa pequenininha? Lembra lá do... Do cupim? Sim. Então o cupim era com uma dessa e uma lâmpada pra conseguir fazer a comida e fazer a construção. Então ele começou assim, com uma plaquinha daquela e uma lâmpada desse cupim. Nossa. Olha as casinhas ali, ó. Ó, casinha de passarinho. Que mimo que ele fez, gente. A casinha fica no alto. Olha isso. Tem uma aqui e tem uma outra aqui embaixo. Olha lá, ó. Estão vendo? Ele que fez tudo, né, Guilherme? Isso. Uma gás, né, gente? A água cai aqui da calha, ó. Estão vendo? Cai aí da calha. Estão vendo que tem um sombrite aí, né? O que esse sombrite faz? Ele tem um cano. Estão vendo um cano, esse cano meio aí? Esse cano é pra impedir que fique folha, sujeira aí. Então a água cai da chuva, a sujeira, a folha escorrega. MacGyver é fogo, né? Mas o mais remontável ainda é bambu. Exato. Ah, é um pedaço de bambu. Não é um cano. Então, vocês viram que o negócio ficou mais rentável ainda, né? Aí agora, vou mostrar pra vocês, ó. O sistema da caixa d'água deles lá, ó. Aqui ele tem um tanquinho de água, os patos dele, ó. Tá vendo? Fez a estrutura inteira com o pneu. Olha só, toda a estrutura ele construiu com o pneu. Muita criatividade, né? O brasileiro tem que ser estudado, rapaz. Olha isso. Tudo muito caprichoso, ó. A casa, ele construiu a casa sozinho, ele falou pra mim. Aqui a antena de internet deles. Eles vão por repetidor de sinal. Eu mostrei pra eles. Agora eu vou mostrar um pouco mais pra cima pra vocês verem. O vale deles aqui, ó. Olha que coisa mais bonita, gente. Olha isso. Olha só. Onde vocês olham, aqui tem água. Pra todos os lados, ó. Tudo cercado de morro. Olha. Muito lindo, né? Me apaixonei por aqui. Olha o charme dessa casinha amarelinha. Olha isso. Estão vendo essa casinha? Olha que charme, gente. Olha isso. Fim de tudo. Vocês olham pra cá, ó. Tem rio passando ali no fundo. Deus abençoe vocês. Os negócios de vocês. As famílias de vocês. E as criações de vocês. Um grande abraço. E até a próxima aula.